Música Ganhei, 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 tá bom, tá bom, ó, Camus no 3, para de botar no Camus, para de botar no Camus, no 3, HS, HS, 1, 2, 3, mano, para de falar merda, velho, protege aqui, isso, manda no Lutuzinho, isso, manda no Lutuzinho, Joga o Lixo no pé do Lutuzinho, Joga o Lixo,echo o Lixo, Joga o Lixo no pé do Lixo, Rápido, lixo full no nerdy, lixo full no nerd, só joga o lixo, só joga o lixo, Só jaga o glitch, protega, protega, protegi, malu note, malu note, malu note, malu full note Só protege, só protege, relaxe, só protege Simona o full tozinho, boa! Só simona, só simona Anda o full tozinho, anda o full tozinho, anda o full tozinho Nossa, segurando no cambo, segurando no cambo, cambo sustrava, anda o full tozinho, eu vou te proteger Um, dois, três Três, um, três, um, dois, três, seguro o combo Eita aí, sobe. Caralho. Vem, vem. Nossa senhora. Já tá bom. Vem, vem. Vem, vem. Solado, solado seu lixo, solado, solado lixo, solado, solado lixo. Rei dos coins, atendimento todos os dias. Entrega em até 50 minutos. Aceitamos skin cash. Parcelamos sua compra. Link na descrição. Tibia Blackjack. Aposte coins e ganhe muito dinheiro. Agora com um novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muitos Tibia coins. Sistema de quase game. Não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, coleta, gold game e muito mais. Conheça também Sports Bar. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, CoinFlip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse Tibia Blackjack.com Vên, Vão, Vão, Vão. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse Tibia Blackjack.com O o seu самое de ecolisa. É waking! Foi uma razão de coming! Novo jogo feature! Xêному TADAAA 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 EDRIT RODE, CARALHO! Sabe que maravilha, pô! EDRIT RODE, PORRA! Aqui no chão, aqui! CHUPA! PORRA! Não vale nada essa bosta! A FEW MOMENTS LATER É que cada dia, eu caçava 4 horas por dia, né? Cada dia minha estamina tava adiando uma hora, entendeu? Mano, eu dropei o olho! É meu dia hoje, porra! É verdade VOCÊ TEM CATADO A CARA NESSE VEM, PORRA! Filho da p***! Filho da p*** de Gustavo Lima, cara! Como que não me deu sorte, cara! O Gustavo Lima, cara! Nunca mais eu escuto o Gustavo Lima! Nunca mais! Ó! Anota aí! Anota aí! Bloque! Carta branca! Bloqueado! Fala comigo, bebê! Ué! CORRE VEGADA! Ó, gente! Será que é só eu... E morreu! Opa! 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 Só cuidado, bebê! Pelo amor de Deus! Desempatos! Desempata aí, maul... Puta caralho! Opa! Ah... Meu Deus! Tá porra, viado! Foi três! Três p***! HA 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 HA! Eita, p***! Caralho, o maluco é bravo, porra É verdade Empresa é quem faz as artes Pra empresas locais, a empresa é minha Ó, peraí, peraí, peraí Fala aqui, amor É minha também, viu É que eu falei que a empresa é minha, né, pô O que é dele é meu Bateu um fude, bateu um fude Sai, sai, sai Caralho, que fude And the Oscar goes to O que é? O que é? O que é? Música